Vem Brasil, Marcelo levantou na boca do gol, Firmino escorou pra Jesus, vai passar pra Firmino, tocou, é gol, Coutinho! Gol! Brasil! 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 Vai Brasil! Vai Brasil! Vai Brasil! Felipe Coutinho é gol do Brasil em São Petersburgo! Brasil! Bola alçada na boca do gol, Firmino cabeceia pro meio, a bola passa pro Gabriel Jesus e sobra pro Felipe Coutinho na pequena área, ele bate de bico, chega atropelando! Vence o goleiro Navas, bola no fundo do gol! E o Brasil sai do sufoco em São Petersburgo, nos acréscimos é gol do Brasil! Brasil! Felipe Coutinho, Felipe Coutinho, Felipe Coutinho é gol do Brasil! Vai Brasil! Brasil! E agora no placar da Sagre! Brasil! Brasil 1, Costa Rica 0! Fala, Thiago Arantes! Foi na marra, Everaldo! Foi sofrido, foi como a gente imaginava que seria nesses minutos finais, nos acréscimos, o Brasil faz 1 a 0, segundo gol do Felipe Coutinho na Copa do Mundo! E agora vai saindo o Felipe Coutinho por enquanto, o artilheiro, o artilheiro solitário, único da Copa do Brasil na Copa do Mundo! E agora vai saindo o Gabriel Jesus para a entrada do Fernandinho! Atenção, o Brasil recupera a bola, quem sabe o segundo gol! Casimiro avança contra o ataque do Brasil, são 4 contra 3, lá vai Casimiro, por dentro para Douglas Costa, invadiu a área, bateu, tocou neymara, é gol! Gol! O Brasil! O Brasil! Vai Brasil! Vai, Eymar! O Brasil fecha o jogo nos acréscimos do último lance, o segundo gol do Brasil! O contra-ataque, a bola roubada por Casimiro, ele avança pelo corredor central, dá um tapa na direita para Douglas Costa, que espera a saída do Navas, e rola por dentro, o Neymar vinha atrás da linha da bola, vai empurrar para o fundo do gol! Para dar um placar mais justo ao massacre que o Brasil teve diante da Costa Rica, Neymar, Neymar, Neymar e é gol do Brasil! Brasil! E vai Brasil! E agora no placar da Sagre! Brasil! Brasil 2, Costa Rica 0! Para ser mais justo, para um placar mais correto com aquilo que foi o jogo, o Brasil vai vencer a partida! 2 para o Brasil, 0 para a Costa Rica em São Petersburgo, já passamos do 53, terminou! É fim de jogo em São Petersburgo! As lágrimas de Neymar Júlio e a primeira vitória do Brasil na Copa do Mundo! Fim de jogo, Brasil 2, Costa Rica 0! O futebol fantástico está no ar! O choro do Neymar no gramado da Arena São Petersburgo! O Brasil vence com dois gols nos acréscimos! Felipe Coutinho aos 46 minutos! E Neymar aos 52 minutos, meu amigo! O Brasil bate a Costa Rica por 2 a 0! E neste momento, Neymar, sentado no gramado, é consolado ali pelo Douglas Costa, pelo Fernandinho, Gabriel Jesus! Jogadores consolam o Neymar! O Brasil vence a Costa Rica por 2 a 0! Que sofrimento, torcida brasileira! O Brasil!